Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Bom dia! Hoje é sabadão, dia de sol, um dia maravilhoso E agora são 11h45 da manhã, meio dia nós temos aulinha de natação pra Olivia Nós estamos indo hoje pra outra cidade, porque vocês viram no vídeo passado da primeira aulinha da Olivia Foi aqui numa escolinha de natação na nossa cidade, era bem pequena e era idades misturadas E a gente não gostou, foi muito barulho pra Olivia, ela é muito bebezinha Nós encontramos em outra cidade, parece ser muito legal, tem atividades, tem musiquinhas próprias pra bebês na natação Então a gente tá super feliz e empolgado e a gente fica com a expectativa lá em cima, né? Eu espero que dê tudo certo dessa vez Música 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 Estamos saindo agora lá da aulinha de natação e a gente tá assim apaixonados pelo lugar O instrutor estava lá para as crianças pequenas, na última vez o instrutor estava mais ocupado com as crianças mais velhas Sim E hoje a Olivia gostou mais Mas ela gostou, não tinha aquele barulho de outras crianças mais velhas Então foi ótimo, a gente vai voltar sempre agora E eu vou poder participar, né? Porque a gente que é mãe, a gente quer participar de tudo Agora nós estamos chegando aqui numa cidade que chama Crúquios A gente veio almoçar aqui no Laplace Mas mamã Kikabu Kikabu Música Cheezburger, classic burger e batatas fritas Sim Enquanto a gente come, ela fica aqui no Bebê Conforto, não é filha? É mamãe Brincando com a Josefina, batendo os pezinhos Agora nós vamos... Where we go now, baby? Supermercados To buy Buy carne Yes Comprar carne com churrasco Para fazer churrasco Comprar carne para fazer churrasco Compaquete Compaquete Como agora é época de churrasco, né? As carnes que são para churrasco, eles colocam barbecue aqui Então vou levar essa linguiça One day? Yes, one is enough Tudo isso para churrasco, mas é tudo carne de porco A gente não come carne de porco 3 espetinhos por 4 euros de camarão Que lindo, mamãe! O vento está levando as bolinhas Ops Ops Deixa eu esclarecer de aqui E o P! Yeah! O tanto de bolinha! Boo! Ops Uau! Isso é legal Isso é legal Dorme com Deus, gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, você está soldados E eu estou aqui, tirando muito esta picanha Vou levar muito essa picanha E eu estou ali dentro fazendo arroz branquinho Com vinagrete Tá muito bom Então, nós vamos jantar A Olivia até agora não dormiu, ela tá lá, chora Eu não quero dormir Olivia não quer dormir Ela dormiu muito longa hoje Sim De 3h até 6h30 9h30 da noite, ela não quer dormir de jeito nenhum hoje Até participar do churrasco, mamãe Olivia Enquanto isso, meu vinagrete Eu faço no fogo, fica uma delícia Coloca pimenta do reino, tomate, azeitonas, sal e alho E cebola, claro E arroz branquinho Eu vou colocar o frango O Mix vai colocar um frango agora E vamos comer a picanha? Sim Esse frango já vem temperado, é uma delícia Pequeno picante 3 Você não quer dormir, menina gostosa Ei? Uma semana se passou, hoje é sábado de novo E nós estamos indo pra natação com a Olivia Agora são meio-dia e 14h, a gente teria que estar lá meio-dia E a gente quis dar mamar pra Olivia antes da gente vir Porque da outra vez ela ficou com fome muito rápido E não aproveitou muito a aulinha E hoje ela tá com sono, gente É complicado sair com um bebê muito cedo Muito cedo assim, pra Olivia, né? Meio-dia tá cedo Até que a gente consegue sair com a Olivia de casa Pra ela tá assim, bem humorada É 3 horas da tarde Mas ela tá ali atrás resmungando Que quer dormir Então a gente não sabe como que vai ser essa aulinha hoje Eu tô na maior expectativa Porque hoje eu trouxe meu maiô Porque eu quero ir nadar com a Olivia Ela está um pouco comprando Que ela quer dormir Sim, normalmente essa é a hora dela dormir E essa é dificuldade As aulinhas de natação aqui é bem complicado Porque são todas de manhã, não tem a tarde A única que a gente achou foi essa Que é o meio-dia, que ainda pra Olivia tá cedo Vamos ver o que vai dar hoje Como a gente acha que vai dar hoje É um grande Que é possível? É um grande Que é o meio-dia, que ainda há um grande Tá com medo, toma aí Hoje a aulinha de natação foi um sucesso A Olivia amou, ela aproveitou bastante Bem mais do que das duas primeiras vezes Então eu tô super feliz, eu também entrei na água com ela Foi ótimo Baby, hoje foi muito legal Ela gostou mais Ela já tá dormindo, ela tava com muito sono Ela gostou muito do bebê Sim A gente entrou na piscininha Na piscininha pequena Com os outros bebezinhos, ela gostou Tinha uma bebezinha lá, gente A coisa mais linda do mundo O nome dela é Evie E ela tem sete meses Ela pesa sete quilos e meio A Olivia tem cinco meses, pesa oito quilos e meio Quando a Olivia Começar a engatear e tal A gente sabe que ela vai perder uns quilinhos, né Mas ela tá muito fofa As colchona grossa, é Olivia Mas enfim, agora nós estamos Aqui numa outra cidade Em Hofdorp, a gente veio comer E hoje o Mix tá de folga Graças a Deus Porque hoje a gente pode comer fora Aproveitar um pouquinho E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de aulinha de natação de bebês Me acompanhe lá no Instagram porque eu tô todos os dias lá E se você chegou agora através desse vídeo, se inscreva no canal, ok? Um beijo e até o próximo Tchau gente, fai com Deus 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 Tchau gente, fai com Deus